É que tu conhece a corrida, né? Não joguei não, cara. E aí, olha lá, Dinata jogando o B.O. Eu acabei de agarrar. É, olha, olha, o marido. O que tem a ver isso comigo aí? Ah, eu adicionei as corridas aqui agora. Olha, me espera aí, me espera aí, me espera aí. Qual o carro, como é? Bota o vaca. A vaca. Vai de Reaper. Vai de Reaper. É, o Reaper é bom. Ou então é FMJ. Porra, escolher o Zentorno, nego. Aí sim, aí sim. É bom também. É bom, é bom? É bom, o Zentorno não é bom. É bom mesmo, mas vai o Zentorno. Vocês falam que é bom porque não é bom. Não, o Zentorno é bom mesmo. O Zentorno não é, melhor que o Vaco. O Zentorno é bom, melhor que o Vaco, realmente. Vamos lá, hein. Ó, padrão, hein. É o circuito de Mônaco. É aqui, hein. E quem foi de Vaca, né? Vaca, eu. Para! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porra, isso é sempre duro, cara. Tem rouba-gulho? Tem ajuda, rouba-gulho? Não sei, tem, tem. Caraca, o rato, o que é isso? Caraca, o rato é um caralho. Caraca, o rato é um caralho. Caraca, ele jogou o Zentorno. Mentira, mentira, não é nada. O Ratão, você é muito suja, velho. Ele é, ele é. Vai botar o rato, mané. Vai dar o rato agora, hein, mano. Não, não vai rodar ninguém, não. Para com essa porra. Davi Johnny, filha da puta. Caralho, essa foi foda, hein. Ih, rapaz, tá parecendo esse queer da puta. O DV é sujo, nego. O DV é sujo. O DV é sujo, mano. Caralho, né? O safado. O Didi tá puta. O que é isso, mano? Sai, sai, Didi. Dizentorno, sai. Sai, 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 sai. Eu tô jogando na moral, cara. O Dinatra não vale nada também, mano. Caralho, eu nem tô jogando, velho. Caralho, para. Para, Davi. O que que é isso? O DV é mais potre, mano. Caralho, eu retornei, retornei como? Para, Davi. Caralho, o negócio foi invisível. Caralho, como aqui? Corrida pau a pau, corrida pau a pau. Corrida pau a pau. É o rato, o tropaço, Davi. Caralho, eu roubo sozinho, cara. Caralho, calma aí, que eu não vou estourar nada não, nego. Ih, caralho, agora eu fui. Sai, Davi, sai. Filha de... Mano, essa porra de círculo. Filha de camisa é só, nego. Caralho. Filha de camisa é só, nego. 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 Caralho. Caralho. Caralho, não era para cá, viado. Mano, ele tá pipocando tudo, cara. Tá pipocando tudo, bicho. Tá pipocando nada não. Tá pipocando o microfone. Tá, tá estourando que nem pipoca. Caralho, mano. Que loucura. Eu quebrei o microfone, nego. Quebrou. Quebrou tanto que tá. Quebrou o nosso headset aqui. É. Parece aquela capra que grita pra caralho. Capra o caralho. É a capra borrachuda. Capra borrachuda. Tá me escutando agora agora. Tá me escutando agora agora. Agora tá bom. Tá bom. Ah, meu carro tá muito negro. Mano, eu tô malzando essa curva aqui, velho. Teu carro tá lento, o meu tá rápido. Eu vou te passar. Bata, bata. Para, batinga. Para, batinga. Sai! Filha da puta! Viado corno do caralho! Roda esse filha da puta desse rato falador, meu. Esse otário. Roda esse cuzão aí. Caralho. Eu sou daquela boca. É três caras na moral. Roda esse otário. Vai voltar pro cinema gay, seu porra? Cinema gay? O rato, é o seguinte, hein. Eu sei, eu tava lá no dia com vocês. Tava lá no cinema gay, né, filha da puta? O que é essa de cinema gay? O três caras é dono do cinema pornô lá, meu irmão. Que os caras levavam colchonete. Caralho, que sorteio. É verdade, é verdade. É, o três caras é sócio. Se eu fosse dono, eu tava rico, rapaz. Eu não tava aqui me humilhando contigo, não, porra. Tava rico, cara. Sujo. Eu? Ele é sujo, ele é sujo, ele é sujo. Eu fui nada. Eu só te passei, porra. Eita. Me deu um totor aqui. Ah, dei totor aqui. Vou baratão, vou baratão. Que tá melhorando a qualidade da sua senhoria. Caralho, tomei no meu cu, mané. Foda-se. Ó o rato vai te rodar, hein, Dejada. Cuidado. Eu não vou rodar ninguém, não, que eu sou covarde que nem tu, né? Ah, não é pouco, né? Caraca, mano. Puta que pariu, hein, Dejada? Ó lá, me foda-se. Porra! 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 Caralho, ficou bom dentro ali. Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! O que que eu fiz? Eu fiz nada, Ratão. Não fez nada não, ainda bem. Já sei. Eita. Caralho, agora... Caralho, agora... Caralho! Cadê os tubos? Eu quero os tubos, cadê? Essa aqui é... É tubo, né, safado? É tubo, porra, filha da puta! Caraca do caralho! Se eu fingisse o gordo! Fingisse o gordo... Caralho, mano. É o Javanelli aí. Para! Para! Ele tá me levando nas costas aqui o cavalo, nego! Ele me passou lá, velho! Ah, o Javanelli é louco, cara. Que merda! Eu terminei com essa merda, vai! Não, nego! Não! Fica pra trás aí, Ratão. Ah, mano, porra! Porra, na moral, tá vindo primeiro, nego! A alegria de pobre fica valido a pouco, né, ô? Eu treinei todo dia, turno level 600 e lá vai bolinha aí. E, porra, não consigo ganhar ninguém, mas nunca ganhou a corrida dessa porra! É porque fica fazendo raste, pô, ao invés de fazer corrida, pô. Vamos lá, hein. Cozadinho! Pô, de noite é comigo, hein, de noite é comigo, hein. De noite é comigo, hein. Pô, de noite é comigo, hein. Pô, de noite é com briga, hein. Pô, de noite é com briga, hein. Pô, de noite é com briga, hein. Eu vou ganhar essa porra aí. É uma loucura, aqui de X80, velho. Caralho, o Cavaco, uso o... Ih, vai se voar. É agora, hein. HUUU! Já vai pra cima do Cavaco. É da frente, hein, só da frente. Ousadia aqui de X80. Isso não faz curva no seco. Imagina no molhado. Ó, o Davi Jones! Caralho, Davi Jones! Caralho! Que maluco lixo! Foda-se! Foda-se! Listo, caralho! Cavaco já foi! Cabeça de caixa d'água do caralho! Vai tomar no cu seu careca gorda arrombado! Tu a mãe gosta! Aí é briga de tiozão, aí é marido! Eu quero ver! Caralho, carro! Sai daí, tá colado essa porra! Carro escroto! Porra! Botaram o sabonete na pista aqui, filho! Bota-se! Caralho! Tinha gorda pendurada, cara! Tá chovendo óleo, viado! Porra, tua mãe tá pendurada ali, Cavaco! Que? A mãe do Cavaco tá pendurada ali! Caralho! Porra! Tadinha da mãe do Cavaco, ela tem... A mãe do Cavaco é careca também, né? É não! Claro que é, porra! E é gorda pra caralho! Porra! É estilo curirinha, mãe do Cavaco! Porra! Ai, cara, eu fui fuder! Eu bati no mesmo lugar aqui! É burro! É burro! Incompetente! E aí o rato veio e bateu junto! Eu não bati ninguém, não! Porra! Eu não bati ninguém, não! Tu tá difamando meu nome aí, ó! Essa merda não vale nada mesmo! Foda-se! Tem nega aí na corrida do mudinho! Quem não vale nada? Essa porra desse nome aí de viado! Tá errado! Nome de viado, 3K! É o nome esquisito! Porra! Nome de bandido, porra! Ah, meu deus! Bandido! Rocha-miranda! Maquita no teu dedo, roubaro! Aí! Os caras tão na maquita! Tu tá de bombeira, é? Quem pegar roub... Quem vagabundo pegar roubando rocha-miranda lá é maquita no dedo, viado! Daí a gente já sabe, já a gente já leu o informe lá! Os caras tão atrás de tudo! Filho da puta! Cara, atrás do Didi não tem vácuo! Tem vácuo pra todo mundo! Menos pro Didi, claro! Amanhã! Eu não sei o que é isso! Tu não vai me passar não, roubaro! Vira da puta, mano! Caralho! 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 Ele foi! Ele foi me fechando! Ele foi me fechando! Caralho! Virou macacão! Virou macacão! É, viado! Segura a piroca aí, ó! Caralho, mané! Xola mais!